a gente vê exatamente uma política a gente viu recebeu o que é esse? é isso que eu estou hoje eu te amo o que eu quero dizer é, é isso que eu quero dizer é, o que eu quero dizer é, eu quero dizer é, eu quero dizer um dos anos depois é isso que eu quero dizer Olha aí, vamos lá. Você está perto. Olha aí, já está pronto, vamos lá. Ele quis soar, vamos lá. É legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não é? Não é? Quem tem? Ele está ali, ele está ali Ele está ali Ele não está ali Você está ali em casa? Ele está ali Ele está ali